Foi só uma noite e nada mais Era pra ser só uma trança a mais Mas não foi assim como eu pensei De repente eu vi um clima Um toque de carinha que eles Sem perceber aos poucos me entreguei Foi um lance de desejo antigo Não sei o que aconteceu comigo Eu nunca amei ninguém assim Só que eu dormi depois do amor E quando amanhã me acordou Estava sem ela e sem mim E o que é que a gente faz Quando a paixão vem de repente Feito um raio, roupa, paz Invade o coração da gente Assim da noite pro dia Sentimento por alguém E o que é que a gente faz Quando a noite foi gostosa Você fez acontecer com a mulher maravilhosa Mas acorda no silêncio De um quarto sem ninguém É, vira inferno que era seu Tô num quarto de motel Sem nome, sem estereço É, quem mandou me dar assim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço Manda outra que eu mereço